Falando pra você, bagulho é louco, o nosso material é quase perfeito e as rimas quase perfeitas Espero que você tenha gostado, mas nós já vamos pra nossa lista de salves quase perfeitos aqui Porque é o seguinte, mano, quando a gente faz isso, a gente fala que é quase perfeito Porque tem uns que gostam e outros que não gostam Então por isso que o primeiro salve de hoje aqui vai direto pra Amanda Costa Aê, gostou? É isso mesmo, continua vendo os vídeos todo dia aí com nós e confere Depois dela, o salve vai direto aqui pro Matheus BR É, meu mano, pessoal, obrigado aí acompanhando o canal na lista dos salves, é tudo que a gente sempre quis Depois do Matheus BR, o salve vai direto pro Júnior Luiz Então muito obrigado aí, quebrada, tamo junto na jornada E isso aqui foi mais um vídeo do Rimas Elaborada Satisfação, até o próximo vídeo, tamo junto Meu mano, pode pra que você é imaturo, só vou que eu rasuro Não é presente, eu tô espancando ontem, agora e no futuro Ontem, agora e no futuro, antes, depois, durante mesmo Mano, agora você tá moscando, tá mais perdido do que o Nemo Tá pagando de que é o cara, falando da semana passada Sobre ele ter uma vitória Meu parceiro, cê ganhou porque eu dei uma gaguejada Se é o bala, então ganha de mim agora Só quem cê tá falha Perdi de gol procurando o Nemo, não adores Eu vou ganhar essa batalha Perdi de gol procurando o Nemo Não, Magrão, dois a zero, essa é a surra Memo Não, não é a surra Memo não, meu parceiro Porque o bagulho tem que terminar E sem maldade pra ganhar de mim Ele tá procurando a dor e continue a treinar Continue a treinar E esse é o bagulho Pra acabar e mostrar que você não é ninguém Nesse mar te mostrou meu orgulho Pode falar que eu sou o Netuno Eu matei o Aquaman Antes de eu capotar Eu te capoto no suco Até porque, meu mano Cê sabe que esse é o seu fim Fini o xirrim Eu não vou capotar na curva Mas se curva pra mim As ideias desse cara Ele é louquinho Tá fazendo as pentas daqui O baby doll pra pagar de fortinho E aí, não vem pagando Pá de maromba que você não troca Ele faz pra mim capotar no soco Como eu ponho pra esse boroca Viu como o magrão é imaturo? Não respondeu minha rima Analisou meu shape Você é o magrão ou você é o Toguro? Calma, não é só isso Pode ter certeza que o cut narra Não analisa meu Só rimando mano na hora que eu mando barras Aê, em pleno 2023 Ano da evolução E o cut tendo que pegar meme Pra poder ganhar do magrão Mano, tá vendo como é decadente? Em 2024 cê me alcança Alcança sua mente É pra pegar meme? Então eu sou capaz Hoje eu vou enterrar o magrão Num lugar especial Pra pessoas especiais Sabe que eu não me desespero? Ele diz que não Mas vocês sabem a verdade Isso foi dois a zero Esse é mais meu amigo Então que dure para sempre Então que dure para sempre Na verdade eu sou hip hop e rari Esse mano quis durar para sempre E hoje é o dia da morte Nos separe Acho que não é o dia da morte Porque meu mano Tô de brincadeira O jogador te passou na peneira Já separei o paletó de madeira Mas você pode ter que ser meu mano Isso daqui é a composição Não se esqueça meu amigo Que aqui mano Eu não acredito em reencarnação Você que separe Até que a morte separe Eu te explico na batida Independente o que foi pra ser Se parar na morte Renasce outra vida Renasce outra vida meu mano Cê sabe bem que eu sou o guerrilheiro O soldado que vem do coliseu Pra eu renascer Cê me mata primeiro Mas agora eu vou te responder Céu Medina Rima Mediana Hoje eu vou te afogar no oceano E vai ser lá no fosso das marianas Tá tudo bem Pode comparar até a tragédia Provando pra você Que tu não tem postura Pra ganhar batalha Tu vira um comédia Você quer falar que vai me afogar E teu parceiro pra mim tudo bem Apelar pra água Você tá fudido Você não é o crutch Tu não é o Aquaman Eu não sou o Aquaman Mas sou o cara que esgante de aço Aquele que sabe tudo que eu faço Sou Whindersson Nunes Perdeu com palhaço Hoje eu vou te afogar Porque eu não mando uma rica melhor Isso daqui não vai ter muito hot Então não fala que tu é um popó Vamos falar como é que funciona Vamos explicar agora nesse flow Whindersson Nunes Qual foi a última vez Pra ser o que você assiste um show Isso daqui eu não sei Pelo que eu me lembre mano Daquilo que eu sei Tu só parece site de fofoca Não tem mais talento Você na choquei Você não teve mais o porquê Não teve mais o porquê O que dizer Já começou Eu sou criança da rua Daqui a pouco Pega o cone e começa a esconder Você acha que você é bonitão Porque as minas te veem Já fica sem ar É porque seu nariz é tão grande Que não sou bom pra respirar Não tem mais o porquê Como é que você é cabelo Você é velho É apagado de bonitão Ela te deu muito bem Ela que não entende A minha estratégia Ela é meio louca Foi assim que eu conquistei Minha mina Ficou sem ar É respiração boca a boca Você tem que ser inteligente O nariz ainda é pra frente É Tá ligado Que agora eu tô entendendo Tá mentindo de novo Você é um pinoc E o seu nariz tá crescendo Tá ligado Que agora eu passo no free Sua mina nem te acha bonito Só te acha um bom de si Caralho O Zê tá de brincadeira Se ela não acha bonito Acha bom MC Agora se explicou Por que você tá solteira Contra você eu nunca amarelo É igual a paçoquinha Mas é você que eu esfarelo O BESC é oriundo O BESC vai deixar acessível Pra todo mundo Porque nessa batalha Você vai virar de fundo E também é a caçoca que caiu Que a gente caiu junto Viu como é que esse cara não anima Quando ele faz freestyle Só desanima Por isso que agora sente o clima Jogar paçoquinha é fácil Eu quero ver jogar rima Toma essa, toma essa Também toma aquela lá Tá entendendo? Poxa eu passo a rima E tu fica bravão Fica calmo E pega uma aí de consideração 3, 2, 1, rima Vocês viram como é bem Fazer rima na praça? Te espanquei e ainda ganhei uma de graça E já tá ligado que assim que eu chego Te espanquei com teu verso decorado Nunca me aconchego Tem mais uma? Tua rima é tonta Não foi de graça Tá na conta É improvisado Comra, cante Tá comprando fiado Cabaneiro Cabaneiro Faço rima, faço o que eu queria Fazer minha rima é o que você queria Te bato mais do que na bateria Já que me deu paçoca eu faço grana com a tua mercadoria Eu vi muito bem que o verso não é granfino Na sua frente eu não afino Eu rimo rápido, a façoca que você consome Que pena ela vem em pino Olha aqui Vita, não entendo rap Se tá reclamando tanto do produto Na próxima eu te trago um moranguete Tá reclamando aqui no rap Mas cante não exagera Que pode dar diabetes Quer me trazer um moranguete É o respaldo Traz a moranguinho já que semente igual o naldo Sabe que seu cabaço Quer trazer morango por que? Se eu piso aí em você eu te amasso Ah, a moranguinho, não parceiro, cê não é sagaz Te deu paçoca, docinhos especiais pra pessoas especiais O que é que eu faço a rima? E sabe que aqui no baguete louco, ele tem que te dar uma paçoquinha, mata e toma uma vodka com água de coco Viu como ele é decorado? Viu como ele é cuzão? Ele quer ganhar mandando uma rima que eu mandei pro Magrão Por isso o Mário quer ser ladaria, de quem que cê roubou essa paçoquinha? Sério, o trotano era minha Ah, sempre que pede falar que é decorado, não vê se é além Tio Bob, olha ele, olha ele, eu não consigo com quem rima vem Eu pego, seu enterro é velado, sabe por que hoje tu chamou eu arrombado? Falou de 30, me lembrou o Faustão, igual você depois do Johnny, você termina aposentado Você vai se fuder, muito foda que você pariu vestindo o norte, agora me diz quem escreveu sua rima pra você Mas você não fez rima, não tá no caminho, quero ver você se garantir sozinho Nosso time foi aposentado pelo Johnny, cala a boca, foi aposentado pelo Mateuzinho Mas você perdeu, você pensa na zona leste? Mas eu tava lá na zona leste, por isso que todas as batalhas eu passei de fase Eu posso tremer pro Mateuzinho, já você é pior, completa o suporte do Sali Calma aí meu mano que você é irrelevante Tudo bem, eu volto a ser a sua dupla, já que ele ficou com ciúmes quando eu ganhei com o Kante Eu faço o meu proceder, eu era tua dupla, você trocou de dupla, pra fazer o versado Perdo pra com o Kante e pro JP, mas só passou de fase porque eu era jurado Prima de 3, 2, 1, prima! Olha que moleque bobo, eu só ganhei porque ele era o jurado Então agora a gente ia acabar a nossa amizade Eu nunca vou te carregar que ele fazia o delineado Calma aí que você vai te f***, aí chamo eu Você tá muito novo, mas igual o Tavi eu vou aposentar você O que é? Porque depois que o gênio saiu da lâmpada, ele pode fazer a sociedade se quiser Isso bem, sabe que isso é normal, e vai monetão Enquanto eu assistia Aladdin, eu assisti o Gen, ganhando o nacional E aí Eu invisto bem que alguém pode fazer o jeito Onde o teu corpo morto, eu gosto de volta do Jambete É a diferença que você não tá entendendo Nessa percepção cê tava menos de ganhar Na minha eu tava vendo o coel perdendo Porque eu quero ver esse tempo inteiro Sabe pro cavalo eu tô te matando Já que assistiu o vinho ser o campeão Nesse ano assistiu já tá preganhando Tudo bem? Você tá ligado meu mano que agora aqui mas você não consome Você viu o coel perdendo ele perdão e me ensinou Eu vou lá honrar o nome Você tá ligado mano que esse é o seu fim Você viu o coel perdendo hoje eu vejo você perda pra mim Eu perdi meu tempo Perdi a oportunidade de ficar na minha casa Não vendo você não dá rima que você tá mandando Há cinco anos quando a batalha era na praça Você tá ligado que esse é aluno Você quer representar o nome do coel Mas você não tá representando nem o do túnel Aí foda Você me sabe o RGAP Esse logo é meu prazer Eu represento o túnel Você é um gocante que eu represento o JP Você tá bem muito bem meu mano O que você não consome no microfone Cinco anos me assistindo Realmente me agradeça por você ter longe Eu tenho nome por causa da minha mãe no RG Eu tenho nome por causa do rap João Pedro lá e aqui é JP Você tá ligado que é poesia Ele falou que eu sou JP Mas com o beat você não tem sintonia Claro que eu a minha vida é minha Você tá ligado meu mano que agora eu deixo o rastro Tem o nome no RG por causa da sua mãe Mas na caseta eu sou seu padrasto Você tá ligado meu mano que é uma garotinha de cor Esse aqui é o JP É o novo irmãozinho do Apollo Você sabe muito bem que você sempre se atrapalha Você passou o tempo, continuou horroroso Teve chance de ganhar e de novo ficou nervoso Para com isso pelo amor Confia tudo Porque eu não paro sem maldade camarada Eu continuei minha caminhada Porque o meu verso sempre incendeia Depois que eu ganhei fama otário Eu não abandonei a aldeia Palmas com a verdade aqui olhando na sapete Desculpa aí a aldeia Você sabe que eu não me calo Nunca fui só da aldeia Sou Henrique de São Paulo Vou te falar uma vida Não abandonei o movimento E você todo é igual Porque nunca teve medo Aí eu fiz ferramenta O meu é mais paciente Você tá ligado meu mano que é moleque safavete Ele fala que é bom Que rima inteligente Quero ver ganhar folhinha no duelo Tirar guerra Você tá ligado o que faz parte de rendo? Pra que mais eu acordo cedo Eu me classifiquei na batalha da arte Aquela que você ficou com medo Aquela que você nunca mais voltou Você tá ligado né parceiro com a bola? Você tá errado Ela que eu tá louco, falou lá na arte Quando eu vou explicar com a bola, você tá revoltado Você ganhou lá na minha quebrada Ô meu parceiro bem lembrado Lembra que eu tinha te avisado Que se você não ganhasse o estadual Aqui na frente você ia ser cobrado Então vem cobrado Eu tô pronto pra mandar rima Sempre olhando no seu olho Eu mantenho minha disciplina Você tá ligado Eu sou que pra fazer verso Mano o cante nunca afina Você quer me cobrar? Tudo bem Só que já era meu mano Sabe que eu mando rima Verso sempre anima Antes de você querer cobrar alguém Vai lá no estadual e participa Ixi, ele cabejou Você tá ligado Mano eu vou matar Realmente tudo eu ia cobrar esse arrombado Mas pelo visto ele tem nada pra me botar Lembra que eu sou garante Mano eu vou te falar uma fita Você tá ligado consigo no casião Você é um arrombado Não tem nada pra pagar Se o quesito é freestyle E você é só o Zé Pagão Logo você quer me chamar de Zé Pagão Mano posso ser um fudido Acho que você tá me confundindo Quem fez sua carreira foi você Pagando de bandido Eu sempre fiz uma camarada É a nossa trilha sonora Salve salve quebrada Aqui quem tá falando é TH Para mais um vídeo do Rimas elaboradas Se você gosta das rimas mais elaboradas Que nós podemos elaborar pra você Uma coisa que sempre está presente nas batalhas É a comédia E a comédia Às vezes ela precisa ser estudada Quantas vezes que você não mandou aquela piada Piu Foi olhado assim e falaram Não, esse moleque tem que ser estudado O vídeo de hoje é isso Os MCs que tem que ser estudados Ligeiramente Fazendo conteúdo pra você todo dia Então cola com nós aqui Que tamo junto